Olá pessoal, gravando de chegar aqui no escritório para gravar o vídeo de hoje e como vocês viram no teaser de terça-feira, nós vamos falar hoje sobre transformação digital baseado no livro do professor David Rogers, Transformação Digital, repensando seu negócio para a era digital vai ser muito especial, tá? se você está chegando no canal agora, aproveita esse momento agora para se inscrever se inscreva aí, eu sou o Trader Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior que foi criado para ajudar você a se desenvolver na exportação e importação, tá bom? então fica nesse vídeo até o final, eu estou subindo lá para preparar tudo isso para vocês e vocês vão logo após a vinheta ver esse conteúdo, tá bom? aproveita aí pessoal, acabei de chegar, já estou aqui pronto para a gente começar o vídeo de hoje sobre transformação digital você vai gostar muito desse vídeo, tá? procure assistir tudo até o final porque realmente é um conteúdo importantíssimo para todos nós então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje e antes de mais nada, deixa eu apresentar o livro que serviu de base para essa reflexão é esse aqui, ó Transformação Digital do professor David L. Rogers e esse livro foi editado pela editora Autêntica Business, tá? você pode encontrar o link para comprar esse livro aqui abaixo no campo de comentários você vai direto para a Amazon e adquire esse livro que é sensacional, tá? então, eu agora vou fazer um resumo para você, tá? dos principais pontos para você entender a transformação digital o impacto que isso pode ter tanto no seu negócio do mercado doméstico como no comércio exterior aqui como o Acelera Export é um canal voltado ao comércio exterior, exportação e importação eu sempre faço um link com o comércio exterior, tá certo? mas vai servir também para o seu negócio nacional principalmente e nesse momento, tá? essa semana é a semana mais restritiva da pandemia economicamente a maioria das empresas está obrigada a trabalhar de home office só alguns setores de primeira necessidade, tá? mas os restaurantes, por exemplo, que antes você poderia ir até lá e pegar e levar que é o take away agora não, só o delivery você pode contar então, mais do que nunca, você precisa estar voltado à era digital agora, a transformação digital é muito mais do que você ter um e-commerce e esse vídeo é para isso, tá certo? então, veja, tá? eu vou desenhar para você uma tabela que tem nesse livro e essa tabela é exatamente a tabela 1, tá? ele faz uma comparação, tá certo? entre um negócio analógico, tá? e o negócio da era digital, tá certo? e aqui você tem as cinco dimensões, tá? que eu vou explicar agora as cinco diferentes então, vamos lá 1, tá certo? 2, 3, 4 e 5, tá? então, a primeira dimensão é a dimensão clientes, tá? sempre clientes, tá? no negócio analógico, o negócio dependia muito mais das iniciativas da empresa, tá? então, a empresa identificava um nicho, uma oportunidade fazia divulgação e chegava no mercado de forma direta, né? agora não agora ele fala de redes de empresas empresas ou redes de clientes onde o fornecedor e o cliente cooperam cocriam é a era da cocriação alguns vídeos anteriores no nosso canal eu falei sobre o Canvas Model, tá? que é um livro sobre transformação digital que também você pode comprar a gente deixa o link aqui no campo abaixo é... que foi feito num processo de cocriação mais do que nunca, tá? pra você atuar no mercado você precisa atuar em parceria com o cliente então o cliente ele participa do processo de desenvolvimento do produto então se o cliente ele tem uma postura passiva ele não participa dessa rede antes o cliente ficava esperando seja o B2B o Business to Business ou o Business to Consumer o cliente final normalmente espera mas mesmo hoje na relação B2C que é a Business to Consumer o cliente já participa através das ideias que ele dá no mercado digital nas redes sociais então mesmo no B2C a interação do cliente final com a empresa já é muito maior as considerações que o cliente deixa nas redes sociais no uso do produto servem para o desenvolvimento do produto do serviço e no B2B aí é questão de vida ou morte o cliente precisa participar e isso é uma diferença muito grande da era anterior o segundo ponto tá é a questão da competição na era analógico você tinha poucos concorrentes hoje muitos concorrentes você tem por exemplo produto importado então hoje você não concorre só com as empresas do mercado nacional do mercado brasileiro você concorre com as empresas do mercado chinês do mercado indiano norte americano ou seja é um marketplace global então é preciso ter muito mais cooperação do que antes para você vencer nesse mercado antes a empresa tinha um bom nicho um bom produto atuava naquele mercado e vencia tá pelo tamanho pela economia de escala né fazer um produto cada vez melhor por menor custo hoje nem isso não é suficiente porque as necessidades e as demandas mudam então os concorrentes em alguns casos eles até colaboram no processo porque participam daquele ecossistema daquele mercado então o concorrente em alguns casos pode até participar para solucionar entraves daquele mercado o que no passado isso não existia então a competição hoje ela muda completamente de figura tá certo outra dimensão importante da transformação digital são os dados e aqui realmente é uma mudança muito grande tá a questão dos dados antes tá os dados estruturados eram a vida das empresas então um dado estruturado um número uma estatística tá de evolução de compras dados estruturados numéricos tá e os gráficos de acompanhamento tá isso continua mas basicamente essa era a fonte as pesquisas muitas vezes tinham pesquisas de grupo foco mas sempre procurar traduzir o gosto do cliente em números em dados estruturados organizados isso era um processo muito caro e longo e tinha um detalhe também tá certo era muito caro também obter os dados hoje tá um dado não estruturado ele é tão importante o que é um dado não estruturado um tweet um vídeo do youtube isso é um dado não estruturado um comentário na rede social no facebook no linkedin hoje esses dados são tão importantes quanto os dados numéricos e isso tem um volume muito grande de dados que você precisa analisar então o analytics do mundo atual depende de dados não estruturados e em alguns casos é mais barato você conseguir esses dados do que antes porque antes dependia basicamente dessas pesquisas longas e caras que só empresas especializadas faziam hoje não hoje você através dos meios digitais consegue acesso a dados de forma mais barata tá certo e os dados não estruturados são tão importantes inclusive os dados hoje são considerados um ativo intangível da empresa antes os dados né ou o que era considerado ativo da empresa só as máquinas os equipamentos os prédios né a marca que é um intangível hoje não os dados o domínio dos dados é considerado um ativo intangível da empresa olha que mudança tá certo agora uma outra dimensão tá inovação inclusive nós estamos fazendo esses vídeos porque esse mês de março 2021 nós estamos fazendo vídeos sobre inovação março é o mês da inovação aqui no nosso canal tá certo e de novo tá é antes tá era baseado muito na questão da intuição intuição de mercado então as grandes empresas as áreas de marketing tinham uma intuição e faziam testes muitas vezes projetos muito caros e longos tá e pra que isso pra evitar o erro e o erro era considerado um pecado muitas pessoas perdiam o emprego porque cometiam um erro e hoje o erro faz parte o erro é cultural faz parte do processo e aí a gente cria uma palavrinha que eu já usei em muitos vídeos aqui no canal que chama MVP tá MVP Minimal Viable Product ou seja são os testes então hoje você precisa colocar o MVP dos produtos e serviços que você quer lançar no mercado junto com o seu cliente pra saber se isso dá certo então hoje os projetos tem que ser mais lights menores pra custar menos e se gerar um erro o custo é menor tá é o oposto da era passada e pra isso você tem que contar muito com as redes sociais com os canais de interação que se chama de Omnichannel ou seja você precisa ter uma percepção e um controle de todos os canais que a empresa se comunica com o mercado para transformar isso em feedback do desenvolvimento do mercado então o MVP ele é fundamental pra que pra que o processo seja um processo evolutivo permanente tá não é estanque ele é contínuo ele evolui tá certo e por último a última dimensão é a dimensão valor como que era o valor antes então o valor era determinado pelas variáveis de mercado quais são elas a demanda o preço o custo então com base nas variáveis de mercado né as variáveis da empresa você determinava tá ou a oferta e o preço que você colocava no mercado hoje isso depende das redes de empresas ou das redes de clientes então na verdade o preço e o valor ele é uma evolução das necessidades e obviamente dos volumes então as necessidades impactam o tipo de produto então se o produto precisa melhorar e ter mais características obviamente vai custar mais caro mas quanto mais caro isso vai depender dos volumes que o mercado vai demandar e também das características que o mercado necessita então o valor ele não é estanque ele evolui com o mercado então tudo isso que foi explicado aqui tá esse resumo mostra que a transformação digital é muito mais do que você comprar um bom tablet tá então um bom tablet tá é um bom equipamento e você precisa mas a transformação digital é muito mais do que um equipamento de informática ou mesmo de uma máquina a transformação digital depende de você entender e saber se relacionar com esse mercado para lançar produtos que o mercado vai valorizar e vai pagar por isso tá certo se você quer se aprofundar no assunto compra o livro o link tá aqui ali embaixo se você gostou desse conteúdo dá teu like agora tá certo deixa teus comentários também procure entender que tudo isso aqui afeta o comércio exterior então essa nova maneira de você se relacionar com o mercado seja aqui ou lá fora na importação ou exportação isso que é a transformação digital porque você precisa se relacionar com o mercado de uma forma diferente através dos meios digitais mas sabendo considerar tudo isso você precisa ser um parceiro do seu mercado do seu cliente como nunca antes assim nós vamos ter realmente sobrevivência depois dessa pandemia se prepare para esses novos tempos se você quer contar com o nosso apoio entre em contato conosco no e-mail contato arroba aceleriaxport ponto com nós podemos dar uma consultoria fazer um treinamento aí para você ou podemos ajudá-lo a encontrar os parceiros que vão apoiar suas operações seja na exportação ou na importação nós temos a solução então se você realmente gostou fique ligado na próxima semana mais uma vez um conteúdo para você se desenvolver no Comércio TV nos vemos na próxima semana um abraço sucesso a todos tchau 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 tchau